Um bavi para o torcedor do Vitória lembrar por muito tempo. Um jogo que a torcida do Bahia quer esquecer. Mais uma goleada na história dos clássicos em 2013, 5x1 e 7x3 na Arena Fontenova. Em 2015, a história se repetiu, só que dessa vez foi no Barradão. A torcida do Vitória trouxe um bandeirão. A torcida do Bahia preferiu um mosaico, para lá de provocador. Essa história de mosaico não traz sorte aos tricolores. Lembra da Copa do Nordeste? Pois é, dessa vez a derrota foi ainda pior. De goleada. E começou logo aos 4 minutos. Escudeiro cruzou. E Guilherme Matz apareceu livre na área para completar de cabeça. 1x0. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O zagueiro viveu dois momentos opostos durante o Bavi. Antes do jogo, ternura. Entrou em campo com um bebezinho de colo. Minha sobrinha. Tem quantos anos? Sete meses. Sete meses? Sete meses. Percebeu que você estava bem emocionada ali com ela. Estava bem emocionada. Fiquei muito feliz que ela pode estar aqui hoje e fazer o gol para ela. Depois do gol, indignação soltou o verbo diante dos microfones. Semana inteira falando que eu sou lento e que a jogada deles ia ser em cima de mim, só que por enquanto quem está saindo feliz sou eu. Por enquanto quem não está saindo feliz sou eu. Foi uma resposta a Sérgio Soares. Durante os treinos, ele pediu para os atacantes forçarem o jogo em cima de Matz, que segundo o técnico, é um zagueiro pesado. Não vou polemizar em cima disso, até porque não é meu perfil. Já disse que eu conheço o Guilherme quando ele estava na barriga da mãe dele. Por coincidência, no dia que ele nasceu, eu e o pai dele jogávamos juntos. Nós estávamos em ponta grossa e compramos charuto para comemorar o nascimento do Guilherme. Então, eu deixo para que ele reclame no microfone. Isso para mim não tem nada a ver. O melhor e o pior momento do primeiro tempo tricolor, teve o mesmo personagem. Primeiro, Souza acertou um belo chute de longe. Depois, não acertou nada. Cruzamento, olha o gol! Souza perdeu! O árbitro baiano, Arilson Bispo, fez um bom trabalho no clássico, mas também andou se atrapalhando. Na hora de puxar o cartão, cadê? Só trouxe o vermelho, o amarelo, ele esqueceu no vestiário. Escudelo e Max Biancucci, amigos, já jogaram juntos, mas no Bavi, andaram se estranhando. Foi pancada para todo lado. Cada um quer ganhar e aqui não tem amizade não. Nesse duelo de hermanos, o argentino rubro-negro levou a melhor. Além de ter participado do primeiro gol, Escudeiro marcou o segundo. Erro de Pitoni, que armou o contra-ataque do rival. E o lance acabou em pênalti de Adriano Apodi e em Diego Renan. Escudeiro bateu com categoria. 2 a 0. Gol do Vitória! Escudeiro cobrando o pênalti. Souza continuou arriscando de longe, sem sucesso. William Santana avançou, entrou na área, mas chutou para fora. Guilherme Matz salvou o Vitória neste lance e vibrou como se tivesse marcado o outro gol. Rainer Stavarisco no Bavi. Foi dele o passe para o chutaço de Rogério. 3 a 0 e vitória. Gol do Vitória! Escudeiro voltou a se estranhar com Max. Trombou com Souza, que devolveu. Os dois foram expulsos. Max diminuiu de cabeça 3 a 1 e mostrou para a torcida rival as estrelas de bicampeão brasileiro. É, mas o jogo não era para estrelas. Era para guerreiros. Um escudo para cada gol. Max, Escudeiro e Rogério. Mas esses soldados ainda não davam a batalha como vencida. Robert estreou aos 38 da segunda etapa. Para quem achava que o artilheiro do Brasil não teria tempo para balançar as redes, a resposta veio com o golaço. Gol do Vitória! Robert! Foi o segundo dele no Barradão este ano. O primeiro contra o Vitória ainda pelo Sampaio Correia. E esse a favor, que fechou a goleada em cima do Bahia. 4 a 1. Eu estava até falando com alguns companheiros antes da partida. E hoje eu ia fazer um gol agora a favor. E graças a Deus as coisas aconteceram bem. Os hombro-negros já podem acrescentar mais uma goleada nessa lista aí. Um resultado para ser muito celebrado. O Vitória goleou, superou o rival na tabela e ainda tirou o tricolor do G4. O Bahia, que tinha a melhor defesa no campeonato, havia tomado 4 gols em 9 jogos, tomou mais 4 em apenas 1. Os goleiros resumiram bem o que foi o Bavi. Perder com o placar elástico, como foi, da forma que foi, o time aplático, como a gente jogou hoje, é ruim de outra palavra. Acho que é importante demais esse jogo, ainda mais em cima do nosso principal adversário. Todo respeito a eles, mas a gente atropelou. Todo respeito a eles, mas a gente jogou hoje.